Eu chamo a mesa agora o Major Alexandre Leite, que é chefe do escritório de indicadores da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele é major da Polícia Militar, é o atual chefe do escritório de indicadores da Polícia Militar. Possui formação superior de bacharel em segurança pública pela Escola de Informações Oficiais. É especialista em justiça criminal pela UF e MBA em gestão estratégica da tecnologia da informação pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Tem 21 anos de experiência no profissional de serviço público, foi também coordenador de projetos de modernização da Secretaria de Tecnologia e da Secretaria de Segurança. E é entusiasta no ensino e da melhoria da formação policial, atuando como instrutor em diversos cursos na área de policiamento extensivo, policiamento comunitário e gestão de projetos. Eu passo a palavra, então, ao Major Alexandre. Bom, obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu não me considero um técnico em geotecnologias. Na verdade, eu sou mais um usuário. E assim como o Leonardo falou, a gente trabalha, de certa forma, na Polícia Militar, complementando o trabalho que o Leonardo faz. Eu vou mostrar para vocês alguma coisa e vai dar para entender como que isso é feito lá na ponta. Na verdade, o nosso setor não é um setor finalístico, mas é um setor intermediário em relação a tudo que ele analisa, até chegar à ponta onde o planejamento é realmente realizado. Primeiro, eu queria apresentar para os senhores a Polícia Militar. A Polícia Militar do Rio de Janeiro é uma corporação, de certa forma, comparável a grandes estruturas privadas do Estado, como a Petrobras, por exemplo. Nós temos 55 unidades operacionais e unidades especiais, dentre elas 39 operacionais, como o Leonardo setor. Temos 34 unidades de polícia pacificadora, 45 mil profissionais em atividade. E se a gente contabilizar, aqueles que não estão mais em atividade e pensionistas, isso demanda para o Estado um número de pessoas muito grande, cerca de 80 mil pessoas no total. São 7.500 viaturas, 5 helicópteros, 50 mil armamentos de tipos diversos, 3 bilhões em orçamento do ano de 2012 e em torno de 700 mil ocorrências atendidas em 2012. A Polícia Militar tem números também trágicos. Eu não apresentei naquela primeira, mas eu queria mostrar para os senhores que a Polícia Militar vem até reduzindo um pouco aquele número ali, é o número de policiais falecidos. Mortos em serviço, que é esse primeiro dado aqui embaixo, e feridos em serviço. A gente vem reduzindo, isso aqui foi uma estatística que fizemos de 95 até 2013, e esse número vem apresentando uma redução. Esse ano teve um aumento decorrente da quantidade maior de operações que foi realizada em relação ao ano passado, mas alguns procedimentos estão sendo adotados para melhorar a segurança do policial lá na ponta. Assim como também temos reduzido autos de resistência, que agora mudou o nome pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, é o homicídio provocado por intervenção policial. Isso vem reduzindo grandemente em diversas áreas. Bom, apresentado à Polícia Militar, eu queria mostrar o organograma básico da polícia. Temos a estrutura aqui, principal, a primeira linha decisória de comando, onde a gente tem todas as coordenações que assessoram o comando geral da Polícia Militar. Temos, em seguida, os dois setores de estado maior, o administrativo e o operacional, as subchefias e logo abaixo vem o escritório de indicadores. É lógico que o organograma não é só isso, né? Aqui é uma parte resumida, para os senhores entenderem qual o fluxo de hierarquia que o escritório de indicadores está inserido. Até porque tudo aquilo que a gente projeta, planeja dentro do escritório de indicadores, ele é supervisionado e auditado por essa cadeia hierarca. Então, tudo aquilo que a gente fiscaliza, verifica, planeja, assessora, tem que passar por essa cadeia. O escritório foi criado em 2011, na verdade, em outubro de 2011, a partir da Coordenadoria de Análise Criminal, que era uma coordenação de segunda linha, ela estava aqui nesse patamar, e depois da assunção do ex-comando geral, o Coronel Costa Filho, passou a ser um escritório dessa linha de decisão. Os senhores percebam que houve uma perda aqui, de status, uma perda de poder de decisão dentro do processo, mas não deixa de ser ouvido dentro de toda a cadeia, dentro da matriz de decisões da Polícia Militar. Bom, dentro do escritório nós temos essa estrutura, assessor de indicadores administrativos, indicadores criminais, pesquisa e geoprocessamento. Esses setores são responsáveis, cada um deles, por um produto, ou mais de um produto, de indicadores, que hoje acompanhamos para que a gente possa retroalimentar os processos internos da Polícia Militar. O Leonardo disse que o Instituto trabalha, na verdade, fazendo uma estatística estratégica do Estado todo. A nossa estatística, ela produz uma análise mais voltada para o nosso procedimento interno, principalmente no que diz respeito aos indicadores administrativos, onde a gente mede o consumo, o consumo de momento, o consumo de munições, o consumo de luz, água e etc. Indicadores criminais, a gente acompanha também o sistema de metas e também trabalha em complementação ao que o Leonardo falou, pegando as análises que o Instituto de Segurança Pública faz e pormenorizando, detalhando mais, até chegar a uma ponta e trazendo a retroalimentação disso para dentro da instituição e também para o Instituto de Segurança Pública. Então, quando ele faz uma análise lá, a gente detalha mais, vai até na ponta, verifica o que foi feito lá, o policiamento que foi aplicado e retroalimenta isso, para fazer justamente uma medição de impacto e ver de que forma que aquele policiamento reduziu ou não o crime na região. E depois, retroalimenta o ISP também dessa informação. Bom, aqui a missão e visão do nosso setor. Vou passar essa parte. O objetivo, já falei para os senhores, é basicamente coletar dados e produzir análises para alimentar os processos. Acompanhamento dos indicadores criminais também. Bom, em seguida, até citando aqui, nós estamos hoje sob uma auditoria. Essa auditoria está sendo feita em todos os setores do governo. Essa auditoria foi encomendada pela Casa Civil. E quem está fazendo é a Falcone, a antiga INDG, e está remapeando todos os processos da Polícia Militar para reconstruir, na verdade, refazer, fazer uma reforma administrativa da polícia. E, inserido dentro dessa proposta, acreditamos que o nosso escritório se torne uma coordenadoria ou um setor de gestão de qualidade. Na verdade, os indicadores estariam, na verdade, bem inseridos dentro desse contexto hoje. Então, temos também análise de resultados e alcance de metas. Então, aqui medimos também a performance dos policiamentos que estão sendo realizados em diversas áreas. procuramos alinhar o escritório em todas as dimensões da análise de redução de processos. Ou seja, a nossa análise tem que gerar redução de custos e otimização de recursos. Na verdade, nós não temos... é a história do cobertor curto. Nós não temos policiais para colocar na porta de todo mundo. Não tem como colocar policial em todos os comércios, em todas as ruas. Então, infelizmente, como a gente não tem condição de fazer isso, temos que otimizar. Então, a gente procura alocar os recursos exatamente onde a gente precisa. Para isso, estamos dentro desse alinhamento de redução de custos financeiro e humano. Aumento da capacidade de atendimento. Estamos sempre tentando medir essa capacidade a partir do sistema do 190, que gera todos esses dados. A gente também mede os tempos de atendimento. A gente mede o tempo de ligação, o tempo de despacho, tempo de chegada... Tempo total da ocorrência, tempo de permanência em delegacia. Alinhado também com a melhoria da qualidade dos serviços. Essa questão aqui, ainda, infelizmente, a gente não está trabalhando. Mas a gente acredita que vai começar a fazer isso dentro dessa nova reforma administrativa. A análise criminal, basicamente, utiliza método estatístico para planejar ações e políticas de segurança pública. Dessa forma, a gente obtém dados e os organiza, interpreta e tira conclusões com o foco de identificar tendências e padrões para o crime e otimizar o emprego policial. Aqui, uma visão do crescimento das nossas ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Se eles veem que a gente tem uma linha de tendência crescente, desde 2008 a 2013, a gente imagina que, em breve, teremos cerca de um milhão de atendimentos. Acredito que até 2016 a gente terá cerca de um milhão de atendimentos. Comparativamente, os dados da Polícia Civil, hoje, contabilizam 804 mil registros. Aqui, de forma básica, a Polícia Militar, ela hoje, trabalha nessas três estratégias de policiamento aqui. A estratégia de policiamento comunitário, implantado dentro das UPPs. A estratégia tradicional, que é a alocação de efetivo, visando a diminuição de tempo de atendimento, aumento do número de prisões, maior visibilidade. E o policiamento focado, que é aquele policiamento que hoje atinge diretamente alguma comunidade, quando tem algum tipo de operação, de repressão contra o tráfico, etc. Alguma coisa nesse sentido. E uma visão de futuro é a gente conseguir chegar a um limiar de fazer o policiamento, a implantação dessa estratégia de policiamento orientado a problemas, de forma institucionalizada. Isso daqui, hoje, a gente faz essa investigação científica, dos problemas que acontecem nas regiões, mas a coisa ainda está muito inicial, está muito ainda superficial. A gente precisa institucionalizar todos esses parâmetros de investigação, as tecnologias e as metodologias de investigação científica, para que a gente consiga atuar da mesma forma em todo o Estado. Bom, a focalização das ações de análise criminal, são no sentido da sistematização de dados de segurança, buscando identificar aqueles padrões de análise criminal. submeter esses padrões para identificar causas e, de certa forma, buscar uma maneira de intervir nessas causas, gerando um impacto e avaliando, retroavaliando depois, o impacto das intervenções. Como disse o Leonardo, a gente tem N fontes de dados, nosso fluxo de dados é esse aqui, a coleta de dados, que é feita com base nas fontes, essas fontes aqui, são basicamente as mesmas que o Leonardo utiliza, e, logo em seguida, é feita uma crítica, que eu, inclusive, vou mostrar para os senhores alguns problemas que nós temos nos dados. São problemas críticos, inclusive, até para a gente poder fazer o georreferenciamento, a geocodificação é bem difícil. Depois, os dados passam por um processamento, a elaboração de tabelas, mapas, gráficos, e, em seguida, a conclusão da análise, que retroalimenta esse processo, o feedback do processo. Bom, aqui as fontes de dados. Contamos ainda, além do que o Leonardo tinha citado, Normalmente, a gente faz pesquisa no DataSus, e também se utiliza das pesquisas do Laboratório de Análise da Violência, daqui da UERJ, do Dr. Ness Kahn, e também de pesquisas do Instituto Sangari. Bom, violência, vigilância e espaço-temporal. Bom, quase tudo que acontece, que é a nossa volta, acontece em algum lugar, no tempo e no espaço. Então, baseado nisso, o ideal seria que nós tivéssemos isso aqui hoje em constante operação, em tempo real. Contudo, a gente não tem isso ainda funcionando dentro da Polícia Militar. É uma carência que a gente vivencia hoje fazer essa vigilância em tempo real. Tentamos fazer o monitoramento disso, à medida que acontecem os eventos. Então, a gente precisa ter hoje um banco de dados geográficos. O processo de geocodificação de pontos de ocorrência praticamente é manual, pontuado manualmente, porque os bancos de dados geográficos, a qualidade dos dados geográficos são ruins. Temos carência de pessoal técnico e de suporte técnico. E faltam ferramentas adequadas, inclusive carência de interoperabilidade entre algumas plataformas. A gente viu essa necessidade lá também. Bom, aqui fizemos uma divisão, como o Leonardo tinha falado, das regiões integradas de segurança pública, ou as mesorregiões do Estado. Aqui estão as divisões das regiões, dentro do mapa do Estado. E, em seguida, as regiões das áreas integradas de segurança pública. As 39 áreas estão aqui representadas. Bom, pensamos em fortalecer a área de geoprocessamento dentro do escritório de indicadores, através dessas ações. O curso de extensão para o corpo técnico do escritório, e também das regiões integradas de segurança pública. Dessa forma, contamos totalmente com a parceria hoje do laboratório de análise de georreferenciamento do LabGIS. Disseminação do uso das ferramentas de geoprocessamento dentro da Polícia Militar. A melhoria, pensamos na melhoria da qualidade desses dados, que chegam para a gente das ocorrências. E a padronização de técnicas e mitologias de trabalho. Com essas ações, a gente imagina que a gente vai melhorar bastante o nosso setor de geoprocessamento. Bom, citar para vocês só um caso aqui, que a gente teve em 2011. Na verdade, final de 2011 e início de 2012. Dentro desse monitoramento mensal de delitos que o ISP nos passa, nós vimos uma anormalidade, foi um crescimento de cerca de 400% do crime de sequestro relâmpago em uma área no Estado. Essa área é a Ilha do Governador. E isso gerou, na verdade, no início de 2012, só a Ilha do Governador tinha cerca de 15% dos delitos de sequestro relâmpago no Estado. Eram 36 ocorrências somente em um mês, mês de janeiro. Perdão, mês de dezembro de 2011. E depois, em janeiro, foram seis ocorrências. O que acontece? A gente fez essa comparação tabular dos delitos. Vimos, visualizamos esse aumento. Imediatamente, quando visualizamos esse alerta, dessa anormalidade, passamos à unidade a necessidade de fazer algumas alterações no seu policiamento. Só que que tipo de alterações seriam essas? Essas alterações precisavam ter dados de localização de onde estavam acontecendo os delitos, quais os dias da semana onde esses delitos estavam acontecendo mais, e quais os horários que estavam acontecendo para que o policiamento pudesse ser melhor alocado. Então, fizemos contato com o batalhão após fazer essa análise aí. Demarcamos alguns locais de acordo com as ocorrências. E aqui, até para mostrar para os senhores a carência que temos na qualidade dos dados, que nós recebemos essa informação dos registros criminais, onde consta que nessa variável, o endereço. Nessa outra variável, consta a referência do endereço, uma espécie de complementação. Nessa complementação, vem um endereço diferente do anterior. Então, a gente tem um registro realizado como Brigadeiro Trompovsk, e a referência cita um outro endereço diferente, que é a Rua Carlos Chagas Filho, em estacionamento da Faculdade de Educação Física, lá na UFRJ. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a geocodificação desse ponto, nós temos duas referências distintas. A primeira geocodificação deu esse resultado. E a segunda, marcada manualmente, deu esse resultado. Os senhores veem que, olha, ele marcou aqui no centroide da capital, do município. Está vendo? Marcou aqui exatamente porque carecia de dados de localização que não puderam ser encontrados. A gente usou aqui o Google Fusion e o BatGel para poder fazer essa geocodificação. E aqui a gente teve que marcar manualmente. A partir do momento em que a gente identificou essas localidades e fez um mapa com mais pontos, aqui eu estou só mostrando seis, a gente fez um mapa com mais pontos, a gente identificou dois locais. O Jardim Guanabara, que é um local mais abastado lá da ilha do governador, e também a cidade universitária. O Jardim Guanabara, o que foi feito no Jardim Guanabara foi somente intensificar o policiamento nos lodias e horários onde o crime estava acontecendo mais. E isso já foi o suficiente para afastar, porque ali tem uma comunidade bem do lado, então foi o suficiente para afastar os marginais daquela área. No caso da cidade universitária, que fica aqui assim, a gente implantou um outro tipo de policiamento, inclusive a pé e a cavalo. O policiamento transportado em ônibus, que é esse policiamento aqui, e o policiamento a cavalo no entorno do campus. Com esse aumento do policiamento, a gente conseguiu também impedir que o ofito de delitos acontecesse e conseguimos prender duas pessoas que estavam efetuando crimes naquela região. Uma pessoa era dessa comunidade aqui, e outra pessoa era de uma comunidade aqui próximo da Vila do João. Bom, projetos que estão ainda em andamento, que a gente, além daquelas ações estratégicas que desenhamos, nós temos alguns projetos que estão em andamento, onde a gente visualiza que vai melhorar muito a coleta de dados de registro da polícia militar. Você sabe que, normalmente, como disse até o próprio Leonardo, quando a pessoa não aciona a PM, ela pode ir na delegacia e fazer o registro da ocorrência, não tem problema. Vai ser praticamente a mesma coisa. Mas, o que acontece? Quando a gente recebe esse atendimento lá na polícia militar, ele entra nesse sistema aqui, que é o sistema de teleatendimento integrado, de atendimento de emergência, onde a gente tem uma, deixa eu ver se eu vejo uma flagzinha aqui. Aqui não está mostrando. Mas, esse aqui é o atendimento do quarto batalhão. Aqui demonstra todas as viaturas do quarto batalhão. Essas viaturas em verde são as viaturas que estão disponíveis para atender a ocorrência. E essas em vermelho são aquelas que estão em atendimento. E quando mostra uma bandeirinha, nós temos uma bandeirinha vermelha e uma bandeirinha verde. A bandeirinha vermelha é a ocorrência que não foi atendida. Bandeirinha verde, uma ocorrência que está em atendimento. A partir dessa base aqui cartográfica, a gente consegue acompanhar o movimento da viatura, o deslocamento dela do local da ocorrência para a delegacia, da delegacia de volta para o local da ocorrência. A gente consegue acompanhar aqui nessa tabela abaixo dados básicos sobre o atendimento. A gente consegue aqui fazer a inclusão de mais detalhes da ocorrência. Então, aqui a gente faz a gestão dessa ocorrência do atendimento 90. E estamos implementando, ainda escrevendo um projeto que pretende transformar toda a sistematização de registros da Polícia Militar. Assim que eu entrei em outubro de 2011, entrei lá nessa função, a gente tinha um registro da Polícia que era um talão, um quarto de folha, que já tinha 27 anos de uso, foi implantado em 85 e tinha cerca de oito variáveis. Essas oito variáveis não tinham sexo, não tinha idade do envolvido, não tinha endereço do envolvido, não tinha profissão, não tinha escolaridade, não tinha nada, praticamente, não tinha praticamente nada. Então, a gente, a primeira coisa que a gente identificou, a carência de dados. Diante dessa necessidade de aumentar esse formulário, vimos diversas ações que precisavam ser adotadas que acompanhavam a mudança do formulário. Não bastava somente que a gente mudasse o formulário. Se continuasse em papel, a gente seria uma empresa que não sabe o que sabe. A empresa que não tem os seus registros, a quantidade de produtos que ela tem, a quantidade de estoque que ela tem, a quantidade de funcionários, se a gente não tem esses dados básicos, a gente não tem noção do que produzimos. Então, o que a gente fez? Temos que sistematizar isso num programa que receba esses dados. Então, hoje, já está em construção, praticamente novo, já está implantado em todo o estado e um sistema que recebe os dados desse formulário novo. Só que esse sistema carece da digitação das pessoas, porque a gente não tem coleta de dados na ponta. O policial tem que preencher a mão, esse formulário chega na unidade e ele é digitado. Então, tem um delay que leva cerca de um mês até que tudo seja digitado. Então, esse delay ele provoca perda de pessoal, ele provoca perda de tempo, ele provoca perda de documentos, perda de dados. Então, a gente identificando isso, concluímos que a gente precisava de um sistema que operasse numa plataforma Android ou Windows, o que seja, um smartphone qualquer, que pudesse capturar a geolocalização da ocorrência no momento lá no calor da situação, quando o policial estivesse atendendo na ocorrência. Então, esse aqui é a tela inicial, login, e a tela que o policial faz a gestão da ocorrência e imediatamente quando ele começa, clica aqui e começa a preencher os dados da ocorrência, já captura os dados da localização dele, já inclui isso dentro do formulário, inclui outras informações que o smartphone puder fornecer como temperatura, pode tirar fotos do local e incluir a foto no formulário, pode tirar foto do envolvido, isso para a gente é um ganho enorme que a gente pretende obter que eu acredito que deve estar em operação daqui a cerca de dois anos. A gente está escrevendo isso, verificando financiamento, tudo isso, acredito que já vai estar em uso daqui a dois anos. bom, dito isso, queria agradecer aos senhores, estão aqui os contatos do escritório, o meu telefone, e-mail, porque estamos abertos lá para qualquer explicação, apresentação de produtos, apresentação do que a polícia tem disponível, se os senhores quiserem também até mandar para esse e-mail sugestões, eu estou aberto a críticas e sugestões. Obrigado. Muito obrigado, o senhor, convido a sentar à mesa para a gente poder passar as perguntas, inicialmente do público presencial, temos alguma pergunta aos dois palestrantes. Surgiram lá duas, praticamente sincronizadas as perguntas. Vitor, leva lá, por favor. Boa tarde para o Leonardo, a pergunta. Quando os municípios não têm divisão por bairros, como é que vocês fazem essa, como é que é feito os limites ali do buffer da pesquisa que você mostrou? Bom, por peculiaridade do Estado, a gente tem uma concentração muito grande populacional na capital. A capital, o município do Rio de Janeiro, Niterói, e Campos de Goitacá, e alguns municípios da Baixada Fluminense são os únicos que têm duas delegacias. As demais áreas do Estado, uma delegacia corresponde a um ou mais municípios. Quando a gente tem que fazer um trabalho para essas áreas onde são divididos em mais uma delegacia, a gente faz a consulta. Na base de bairros, sobretudo naquela que a gente consegue agregar a partir do setor licenciatário de 2010, e a gente faz uma procura também e uma consulta junto à Prefeitura, pedindo a base de... A maior parte dos casos ele tem, uma base de bairros. E a gente utiliza e agrega essa base que foi cedida para a gente no nosso banco de dados. Boa tarde, meu nome é Alessandro do ITERG, para o Leonardo. Como é que você faz esses cruzamentos das delegacias com essas informações das ocorrências quando... Porque, às vezes, a ocorrência não aconteceu naquela delegacia. O crime não aconteceu na área daquela delegacia e a pessoa vai lá e resiste àquela ocorrência. Como é que você faz esses cruzamentos para ter o índice de criminalidade, por exemplo? Na verdade, por lei, o cidadão não tem o direito de fazer registro em qualquer delegacia independente da área onde aconteceu o delito. Então, o que acontece? Eu fui assaltado no centro, mas, por N ocasiões, eu quis registrar perto da minha casa, em Campo Grande. Eu chego lá na 34DP com o Igor todo o fato e o cara me perguntou onde é que foi? Foi no centro. No centro em que rua? Ah, foi na Rio Branco. Tá. Ele confecciona o registro e ele coloca, olha, a área da 4ª ADP e aquele registro é remetido para a 4ª ADP para eles tomarem ciência. Então, no banco de dados que eu recebo da Polícia Civil, eu tenho a informação da delegacia que confeccionou o registro e a área de delegacia onde aconteceu o fato. Era isso? Temos ali também, Vitor, leva-lhe por favor para o microfone. Ah, tá aí primeiro. Boa tarde, meu nome é Jefferson, eu sou da UFBA e gostaria de fazer uma pergunta para o Major Alexandre. Hoje nós sabemos que existe uma palavra que está em moda que é a palavra legado. eu estava vendo uma reportagem sobre a segurança pública em Londres e em algumas áreas quentes diminuiu em até 80% a criminalidade. Houve um intercâmbio da Polícia Carioca com o pessoal lá de Londres, né? Eu queria primeiro saber se o senhor participou desse intercâmbio e se daqui a três anos nós podemos esperar que haja tal melhoramento também aqui na nossa cidade. Se essas áreas quentes elas vão ser vão obter câmeras, né? Para serem também monitoradas. Obrigado. A pergunta é propícia para o momento em que a gente vivencia hoje, né? A gente está às vésperas da Copa do Mundo e logo em seguida as Olimpíadas. Bom, o legado de segurança pública que deve ficar além de algumas tecnologias que eu mostrei ali, o próprio atendimento, a reformulação do atendimento 901. A gente estava falando ainda há pouco sobre o centro integrado de comando e controle que é um dos maiores da América Latina que está aqui na Praça 11. Nesse centro integrado oito, pelo menos oito órgãos devem atuar de forma conjunta. Temos também terminais de bordo instalados em cerca de duas mil viaturas, equipamentos adquiridos para melhoria do treinamento e melhoria do combate na conservação ambiental. Nós temos as UPAMs, então nós temos policiais hoje dotados de viaturas, GPS e alguns equipamentos de uso da UPAM. Bom, além das implantações de UPPs que devem chegar a 50 do seu número total. Hoje nós já temos 34, com previsão de ter mais uma a 35ª e em breve a 36ª acredito que até março do ano que vem. Bom, dito isso, o que acontece? Todo esse investimento, o propósito dele é com certeza é gerar redução do índice criminal. Temos visto e acompanhado pelos indicadores, hoje nós temos acompanhado três indicadores principais, que é o crime de rua, a letalidade violenta e o roubo de veículos. Temos acompanhado uma queda desses indicadores e esses hotspots, como o senhor chamou, essas zonas quentes, elas, como são de certa forma dinâmicas, o crime vai se movendo, a gente procura estar colocando o policiamento onde é necessário. e temos observado uma redução, uma regressão dessas áreas quentes mais para o interior do estado, mais para a baixada, especificamente hoje. E a proposta do governo é que essa redução seja contínua e tenha uma tendência até pelo menos 2016. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Boa tarde, meu nome é Wagner Moraes, sou geógrafo e integro a equipe do LabGIS. Minha pergunta tem pouco a ver com o amigo ali. Gostaria de saber do Major Alexandre, se há algum estudo que indica um fluxo migratório de pessoas ligadas a atividades criminais que residiam nessas áreas que estão pacificadas, se tem essa indicação para onde essas pessoas estão indo e se você pode informá-la quais são essas regiões. Olha só, não tem nenhum estudo específico sobre a migração de criminosos. Até porque as pessoas podem ir e vir de um lado para o outro e a gente não tem como identificar quem é marginal, quem não é marginal, não dá para você saber. Então, o que acontece? O fato é que algumas ocorrências aconteceram, nós temos prisões que aconteceram em Cabo Frio e na região em Rio das Ostras de marginais que não eram daquela região. Mas isso não demonstra que houve um processo migratório de todo o tráfico para aquela localidade, ou para Macaé ou para Baixada. O que acontece é que à medida que os indicadores criminais vão reduzindo na capital ele está se mantendo estável ou em até alguns indicadores aumentando em outras áreas. E por isso os hotspots como a gente falou anteriormente eles vão se movendo e à medida que o hotspot se move a gente vai e reposiciona o nosso policiamento. Não existe então repetindo a questão não sei se ficou bem claro a gente não tem hoje bem evidenciado esse processo migratório. Até porque à medida que as pessoas são presas é feito um estudo para verificar a localidade de onde eles procedem para ver se houve realmente relação com aquele outro local com outra facção. Existe todo um estudo de inteligência para verificar isso. No campo da análise criminal é um campo bastante vasto e você tem também a área de inteligência policial que é a área que se preocupa mais com esse tipo de questão que está levantando. Tanto o ISP como o escritório de indicadores eles procuram verificar mais através de bases de dados a incidência criminal o perfil da incidência criminal onde aconteceu que horas aconteceu o que aconteceu o que aconteceu hoje é a mesma coisa que está acontecendo há um ano atrás mudou ou não mudou a gente procura muito mais verificar a incidência a quantidade de incidência de ato criminal do que informações desenvolvidas não que esse trabalho não seja feito não é feito pelos nossos setores existem outros setores sobretudo a subsecretaria de inteligência que tem como foco esse aspecto que se está levantando. Tem alguma pergunta online? Vamos passar uma pergunta online Victor, por favor A pergunta é do André Coelho para o Leonardo Vocês possuem dados da Polícia Militar Ambiental como registros de ocorrência em unidades de conservação? Como registros de ocorrência em unidades de conservação? A gente possui dados de tudo que é registrado em delegacia de polícia civil Existem casos por exemplo que tipo de unidade de conservação? Se for federal ela vai para uma delegacia de polícia federal e aí é uma outra base de dados se for uma unidade de conservação municipal ou não depende do tipo de unidade que está se falando existe uma série de questões aí que na verdade que embasam e instruem a questão dos operadores de segurança pública então de acordo com o perfil com o tipo de ocorrência ele consulta o manual na verdade ele já tem isso na cabeça para saber que encaminhamento ele vai dar para aquela ocorrência A gente vai ter que restringir um pouco o número de perguntas agora está um pouco apertado com o tempo então eu vou agradecer aos dois palestrantes desse case muito obrigado aos dois pela participação